Bom, então, gente, vou apresentar a Flávia. A Flávia, ela aceitou esse convite, essa tarde conosco. Tinha assistido uma aula dela e falei com os alunos da UFMS, a convite da professora Maria Angélica, e eu falei, Flávia, você precisa falar sobre isso com os nossos profissionais de saúde. Eu acho que é muito importante a gente divulgar para o nosso estado, né, o material que você trouxe. Então, ela possui mestrado em enfermagem pediátrica pela Universidade Federal de São Paulo, doutorado em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, atualmente é enfermeira da Universidade Federal de São Paulo, tem experiência na área de enfermagem pediátrica, com ênfase em enfermagem não-natal, atuando principalmente nos principais temas, enfermagem não-natal, recém-nascido, unidade de terapia intensiva não-natal, assistência de enfermagem e família, método canguru e cuidados paliativos no cuidado não-natal. Eu tive o prazer de conhecer a Flávia em um projeto que a gente visitava o Hospital São Paulo e muitas coisas a gente trouxe de lá, né, dessa vivência, do cuidado com o recém-nascido pré-termo extremo, né. Então, muito obrigada, viu, Flávia, pelo convite? Imagina, eu que agradeço. Gente, muito obrigada pela paciência, obrigada, Mayara, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. A ideia é que a gente tenha uma conversa, né, e vocês se apresentaram aí, eu vi que todos, de alguma forma, estão inseridos, tanto no contexto neonatal, quanto no contexto da atenção primária, mas com foco muito importante em políticas públicas e saúde, né, legal aí, que tem outros profissionais, né, não só o enfermeiro, mas outros profissionais, isso é bem legal, essa troca. E a ideia é mais um bate-papo, tá, assim, quando falo humanização, pra mim é um tema muito amplo, então foi um desafio eu tentar dar uma enxugada aí no conteúdo, pra gente conseguir discutir um pouquinho essa perspectiva, né, da humanização nas unidades neonatais. E eu vou trazer um pouquinho do contexto da pandemia, é claro que não vamos avançar tanto, porque é um assunto que eu acredito que tenha sido bastante discutido, mas mais uma perspectiva de como que a gente consegue aí trabalhar um pouco com essa questão da humanização, neste momento que estamos vivendo também, tá? Fiquem à vontade, vocês podem ir perguntando, interrompendo, eu vou falando. Maiara, no momento eu consigo enxergar a minha tela e vejo você, tá, aqui na minha lateral direita, então assim, o chat eu não tenho acesso, eu não consigo porque a minha tela tá inteira, tá bom? Então se tiver alguma demanda, por favor, vai gerenciando e a gente vai conversando, tá? E a gente vai se falando, né? Como a Maiara me apresentou aí, eu me formei aqui na Universidade Federal de São Paulo, né? Tenho uma atuação aqui já há algum tempo em neonatologia, que é onde eu me fixei depois de especialização em pediatria e neonatologia e tenho atuado bastante nessa área, né? Então a ideia é compartilhar com vocês e a gente fazer uma troca um pouco nesse contexto. Conheci a Maiara em um dos projetos que eu participei do Ministério da Saúde, que foi as maternidades matriciadas, né? Onde nós tínhamos uma proposta de trabalhar aí alguns indicadores importantes quando a gente fala em políticas públicas e saúde. Então falando um pouquinho de humanização, eu acho que é recapitular alguns pontos. Então eu vou começar discutindo quatro pontos aqui e a gente vai entrando e vamos conversando, né? É muito importante lembrar que a assistência neonatal, ela tem uma relação muito íntima com a questão da gestação, com a questão do trabalho de parto e com a questão do nascimento. Então quando eu junto esses três aspectos, eu estou falando de uma forma muito ampla, mesmo sendo intensivista, né? Muito intensivista, que é essa minha prática da vida. Ao longo da minha formação e ao longo da minha experiência profissional, eu fui entendendo que nós somos o Sistema Único de Saúde e eu fiz uma opção de trabalhar numa instituição pública. Então quando eu vejo gestação, trabalho de parto e nascimento, eu acho que nós estamos fazendo uma conexão muito grande, né? Por quê? Quando a gente fala da gestação, nós estamos falando lá dos princípios da atenção primária. É um pré-natal bem realizado, com todos os princípios desse pré-natal, para que a gente garanta que esse trabalho de parto não tenha complicações. Quando a gente fala do trabalho de parto, estamos falando em classificação de risco, né? Em políticas que possam dar esse suporte de humanização, que é a nossa temática aí, para a mulher, para o recém-nascido. E a gente entra em algumas questões políticas que vamos falar um pouquinho pela frente nesse processo. E quando falamos em nascimento, nós estamos falando também desse recém-nascido que vai chegar e que precisamos ter pessoas capacitadas, habilitadas e recursos tecnológicos, né? Equipamentos e humanos para recepcionar esse bebê da melhor maneira possível. Por quê? Entramos no segundo ponto. Quando nós temos um sistema único de saúde com foco perinatal, atendendo o gestante e atendendo o recém-nascido, nós vamos lembrar que a mortalidade neonatal, ela é responsável por mais de 70% das mortes no primeiro ano de vida. E cuidar desse recém-nascido realmente é um desafio. Então, nós precisamos ter um olhar sobre as questões de políticas públicas e saúde, para entender o quanto que precisamos investir neste recém-nascido, lá no Gold Hour, né? Que a gente fala, na hora de ouro. E faz parte desse processo aí de parte-nascimento. É importante lembrar que quando a gente implementa as boas práticas, isso tem sido uma temática bastante desenvolvida, inclusive depois aí de 2012 tivemos o portal, né? Das boas práticas do Ministério da Saúde. Nós estamos falando em medidas de baixo custo e de alto impacto. E o que seria essa medida de alto custo, né? De baixo custo e alto impacto? A capacitação desses profissionais. Então, é necessário capacitar, atualizar esses profissionais das melhores e mais recentes evidências científicas, porque isso vai contribuir, sim, para aquilo que a gente mais quer, diminuir a maior mortalidade materna e não-natal. Porque é importante lembrar que a qualidade de saúde do país, ela é evidenciada a partir dos nossos indicadores de mortalidade infantil. É um ponto muito importante. Então, discutir humanização no contexto de unidades não-natais envolve essas quatro premissas que eu coloquei aqui e a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre elas agora aí, num tempo rapidinho. Tá bom, Mayara? E, pessoal, a gente vai conversando, tá? Então, só para a gente lembrar mais ou menos como vamos nortear a nossa conversa. Eu gosto sempre de conversar, né? Iniciando e falando de um cara que eu acho que ele tinha uma visão de humanização e num período onde ainda isso nem era falado, né? Quando a gente fala do início da nossa neonatologia moderna, ela inicia aí nos idos de 1889, 88, quando lá na França, Pierre Boudin, que é o nosso ícone da neonatologia, ele mesmo sendo um obstetra, ele tinha um olhar muito preciso, principalmente para aqueles bebês chamados os fracotes. Os fracotes eram aqueles bebês prematuros que nasciam e não tinham possibilidades de vida, se a gente for pensar. E vamos pensar numa França, né? Em 1889, 88, e que nasciam bebês abaixo de 2 quilos, ou bebês com 2 quilos, porque um bebê prematuro de 2 quilos, ele já era inviável. Reviável por quê? Porque, gente, estamos falando de um país que não é tropical como o Brasil, estamos falando de um país que neva. Um país que faz temperatura abaixo de 40, né? Abaixo de zero. Então, imagine um bebê prematuro nascer sem condições adequadas de você poder mantê-lo de forma adequada, né? Como hoje temos aí as incubadoras, era essa a realidade que ele vivia. Então, muitos bebês morriam. E Pierre Boudin, eu acredito que foi um visionário, né? Quando a gente fala na questão de humanização, ele traz aí três princípios, que eu gosto muito desse artigo dele, né? Escrito aí em Londres, de 1907, e ele já trazia exatamente três aspectos, que quando a gente pensa no cuidado neonatal, eu costumo dizer que a gente ainda come bola e não faz nada desses aspectos que esse cara levantou aí há mais de um século atrás. Ele fala da importância para se manter esse recém-nascido da alimentação, ele traz as questões da higiene e ele traz a questão da termorregulação do bebê. Gente, a gente ainda não consegue garantir uma alimentação adequada para esses bebês, quando a gente está falando ainda e estabelecendo políticas mil para garantir um aleitamento materno, e quando a gente pensa numa unidade de terapia intensiva neonatal, a gente ainda patina bastante para garantir uma dieta interal adequada para esse bebê. Vamos falar aí da dieta trófica, quando a gente pensa em introdução do aleitamento dentro de bom UTI neonatal. Ele já falava disso lá no início. Ele traz a questão muito importante da termorregulação e a gente sabe que a hipotermia é um dos grandes indicadores de mortalidade neonatal. A gente tem um estudo aí muito importante de 2014, onde foi feito um estudo com nove universidades que participam aí da rede de pesquisa neonatal. E esse estudo traz aí para a gente que só a hipotermia, ela isoladamente, ela aumenta 67% de chance desse bebê morrer, esse bebê prematuro. E ele falava de uma coisa, gente, que a gente bate o tempo todo as teclas, principalmente dos enfermeiros, né, que somos as consideradas as chatas aí, a gente bate o tempo todo na tecla da higienização das mãos. Então, o Buda falava que para esse bebê prematuro sobreviver a gente tinha que alimentar ali direito, a gente tinha que garantir uma temperatura e ele falava que a gente tinha que higienizar as mãos. Então, o mínimo de cuidado de higienização em 1800, nesse artigo aí de 1907. Então, eu penso, né, e além disso, ele tinha um foco muito grande do cuidado com as mulheres, as gestantes, né, as parturientes dele e esses bebês. Então, eu gosto de falar que a humanização, ela inicia lá com a nossa neonatologia moderna, que temos como ícone Pierre Budin. Com ele, o que nós tivemos, né, tivemos o avanço aí das incubadoras e o seu pupilo, né, Martin Conner, traz aí ao longo e apresenta para o mundo a incubadora, que foi um projeto iniciado ali por Budin, desenvolvido e aprimorado por Martin Conner. E quando a gente olha essas imagens aí de 1939, essas imagens aqui de 1904, um jornal que apresentava aí a exposição dos bebês em incubadoras. Então, estamos avaliando aí a grande evolução que foi tendo a neonatologia quando a gente para e pensa, né, o quanto que foi avançando. E é bizarro quando a gente olha, né, que esses bebês prematuros viajavam pelo mundo nas incubadoras que foram inicialmente feitas para garantir essa termorregulação, né, e a gente observa aí que, na verdade, era um grande evento, né, essas pessoas iam assistir e ver os tais recém-nascidos prematuros que eram expostos aí na América, expostos na América, na Alemanha, em vários lugares, dando um estático para aquilo que a gente chamava aí de neonatologia moderna, né, o avanço tecnológico. Nos outros anos, né, que foram seguindo-se a esse ano, nós tivemos aí grandes avanços na década de 40, na década de 50, na década de 60, chegamos à década de 70, considerada aí a neonatologia moderna, na década de 60, tivemos um grande avanço pensando na parte respiratória, né, então, quando a gente pensa na neonatologia, é importante a gente lembrar que muito investimento foi feito na América do Norte, principalmente quando lembramos que, em 1963, o filho de John Kennedy morre com síndrome de desconforto respiratório com 32 semanas de idade gestacional. Para nós, hoje, considerado um absurdo. um bebê com 32 semanas morrer porque tem uma síndrome de desconforto respiratório, e foi aí que houve um grande investimento na área de neonatologia que se propagou aí mundialmente. E com isso, tivemos, né, o avanço na parte ventilatória na década de 60, né, com o CEPAP, trazido aí por Gregory, surfactantes e exógenos, técnica de ventilação não invasiva. Quando a gente olha aqui, nós tivemos, né, os avanços nos aparelhos de fototerapia, da monitorização da temperatura desse recém-nascido, passar sondas em bebês, né, uma monitorização de oximetria, onde eu consigo avaliar a saturação de oxigênio, tivemos avanços aí no cateterismo umbilical, tivemos avanços na terapia intravenosa, vejo, né, avaliação de eletrocardiograma, me lembro que logo quando eu começo na década de 90, nas UTIs aqui de São Paulo, é lembrar que o oximetro, oximetria de pulso é uma coisa pra mim que veio depois de que eu entrei na UTI. Então, hoje, quando você entra numa unidade de cuidados intermediários, que você vê em cada leito aí um monitor de oximetria de pulso, o multiparamétrico que vai avaliar a pressão, vai avaliar a frequência cardíaca, vai avaliar oximetria, isso não era uma realidade na década de 90, então a gente ganhou o quanto que avançou aí tecnologicamente a neonatologia, né, e esses fatores vêm contribuindo, contribuíram muito com a redução da taxa de mortalidade infantil, a melhoria nessa tecnologia dessas UTIs, né, criaram ambientes extrauterinos que eram possíveis desses bebês sobreviver, com incubadores e todo esse aparato tecnológico que a gente apresenta aqui, né, e a gente percebe que embora, né, tenha ocorrido um grande avanço quando a gente pensa na questão de tecnologia, é lembrar também que algumas políticas precisaram ser implementadas, algumas políticas precisaram avançar para garantir, né, não só a questão tecnológica, mas foi criado pelo menos, para minimizar pelo menos os impactos também danosos desse ambiente, porque a gente conseguiu garantir um ambiente tecnológico muito, né, um ambiente tecnológico que garantia a sobrevida desse bebê, no entanto, esse ambiente tecnológico, muitas vezes, né, ele traz impactos danosos, né, então, a Política Nacional de Humanização, né, em 2004, ela vem aí para ajudar na minimização desses impactos danosos, busca ampliar aí os processos de desospitalização da UTI neonatal e proporciona, né, dentro desse contexto neonatal, a proposta de um ambiente mais silencioso, a proposta de um ambiente com pouca luminosidade, né, um controle, né, mais rígido, né, da parte asséptica, a gente retoma lá Pierre Boudin, uma temperatura controlada, estamos falando lá de Pierre Boudin, início do século passado, né, o respeito ao sono do bebê, todas as propostas, né, que hoje chamamos aí de terapia também integrativa, ou, no contexto da neonatologia, nós conseguimos já nomear isso, né, com Elidaz e Aus, que traz aí o cuidado desenvolvimental, então, a Política Nacional de Humanização no contexto de neonatologia, ela tem um foco de proporcionar, né, um ambiente intrahospitalar que acaba, né, embora a gente tenha avançado muito na tecnologia inóspito, para um ambiente mais adequado, pensando, né, que esse ambiente vai agir positivamente no desenvolvimento deste recém-nascido. porque chegamos no prumo tecnológico, mas também sabemos que causamos muito estresse, muitos danos neurológicos, né, nesse desenvolvimento deste bebê, então, chegamos também no impasse com o avanço. Dentro desse contexto, né, temos aí a atenção humanizada do recém-nascido, o método canguru, que na década, né, do ano 2000, aí, ele torna-se uma política pública também, focando principalmente, né, nas implantações dessas novas práticas, muito focada na produção dos novos conhecimentos, para auxiliar aí também, né, e reflete significativamente na redução das taxas de mortalidade perinatal, provocando uma ampla mudança na forma de cuidar desses recém-nascidos, né, então, o método canguru e outras políticas que foram propostas aí nos outros anos subsequentes, né, elas ajudaram muito para a gente reduzir aí os indicadores de mortalidade, que eram altíssimos, quando a gente pensa ali na década de 80 e 90, onde a gente tinha um indicador de mortalidade no nosso país, de a cada mil crianças que nasciam, 72 morriam, 40 morriam, quando a gente pensa em norte, e nordeste, né, a Amazônia Legal e o nordeste, e com essas propostas e políticas, né, elas vieram reduzindo, tivemos aí a proposta do Qualinel, que ajuda muito, né, reunindo todas essas estratégias de saúde para reduzir indicadores de mortalidade, aleitamento materno, iniciativa Amigo da Criança, o próprio método canguru, Tivemos Rede Cegonha, né, entre aí 2011 e avançou aí até quase 2016, em 2017 tivemos uma proposta muito interessante, que foi o Apsion, e ele vem aí como uma ideia de a gente ter uma inovação tecnológica na formação, principalmente, de profissionais da área de neonatologia e na área de obstetrícia, visando também o ensino, a capacitação do ensino desses profissionais para a gente diminuir aí os indicadores de mortalidade. E a gente pode enumerar aí várias outras estratégias de políticas públicas de saúde que vieram auxiliando no processo aí de minimizar esses indicadores de mortalidade com um pano de fundo de uma atenção humanizada quando a gente pensa aí no nosso recém-nascido de baixo peso ou prematuro, pensando no método canguru. Então, essas propostas refletiram significativamente na redução da taxa de mortalidade, que é sempre lembrar, o que a gente deseja? Melhorar os nossos indicadores e de que forma que a gente melhora esses indicadores? Melhorando a assistência neonatal, partindo de boas práticas e da capacitação, qualificação dessa equipe que vai cuidar deste bebê, de sua família. Quando a gente pensa nas estratégias voltadas da assistência de humanização na UTI, é lembrar que ela não vai se aplicar apenas para o recém-nascido, mas principalmente ela vai se estender aos familiares, aos acompanhantes que estarão nesse processo do lado da hospitalização. Então, pensar aí na nossa unidade de terapia intensiva é lembrar que para esse bebê se desenvolver da forma adequada, ele precisa, além dos cuidados que temos que proporcionar a ele, para minimizar os efeitos deletérios de uma UTI na Natal, nós precisamos também pensar na família. O que é que a gente pensa na família? Eu trago aí uma proposta importante que caminha muito junto com o cuidado humanizado, atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso no método canguru, que ela tem algumas premissas importantes. as quatro premissas do método canguru, ela está focada na questão de a gente acolher essa família, porque é importante lembrar, sem família não tem um canguru. Isso é o ponto pacífico. É lembrar que a gente vai garantir um posicionamento adequado para esse bebê, garantir o contato pele a pele e garantir o aleitamento desse bebê. Então, quando a gente pensa nas premissas do método canguru, nós não tem como a gente passar por essa questão sem pensar que sem a família não tem método canguru. Nós podemos viabilizar todas as questões de ambiência, verificar, diminuir todos os ruídos, luminosidades e tudo mais, que perfeito, faz parte desse processo, mas temos que ter a família. E eu sou muito provocativa quando eu falo da família, porque eu sempre penso no meu início, quando somos muito jovens, nós somos muito focados na tecnologia, eu costumo brincar, eu sou antes do PIC, mas dominar um ventilador como eu dominava, e até hoje eu consigo entrar com as residências na prática e dominar, eu consigo avaliar e dominar uma incubadora, uma função que a gente fazia maravilhosamente sem ter PIC na frente, isso é um avanço tecnológico muito importante, né? Mas eu só me deparei com o meu papel ali naquele lugar e qual que era essa proposta, né? Quando eu entendo que assim, sem a família a gente não tem um propósito maior, porque este bebê que estamos lá cuidando não é nosso, esse bebê da família. Ele veio lá pela atenção primária e eu costumo dizer que quando o bebê entra na UTI neonatal alguma coisa falhou ou no pré-natal ou nas orientações da atenção primária ou temos lá todos os nossos indicadores, né? Escolaridade, idade, tudo isso que vai favorecer a entrada de um bebê dentro da UTI, mas ao receber esse bebê eu preciso lembrar que ele veio de uma família e ao tê-lo dentro da unidade neonatal eu preciso lembrar que eu preciso devolver esse bebê para a família dele com o menor número, né? O mínimo de adriogenia possível, principalmente quando a gente pensa nesse bebê prematuro que ficará conosco por um grande período. Então, o cuidado de entrada na família ele tem um contexto, eu gosto muito de lembrar esse contexto, ele tem um processo e esse processo está muito voltado, né? a parceria que a família e o profissional de saúde tem, né? A gente tem que estabelecer uma parceria para garantir que esse bebê fique bem, garantindo, né? Cuidando da família de uma forma digna e respeitosa, compartilhando as informações com essa família, participando dessa família do cuidado de uma forma colaborativa, onde a gente sabe que isso só pode ser feito por meio de uma negociação. ela faz aquilo que ela dá conta de fazer, eu proporciono a ela um espaço, né? Onde ela possa cuidar do filho dela, porque o bebê não é nosso. Quais os resultados? A gente espera aí uma avaliação e uma satisfação com esse cuidado, né? Uma melhora na saúde desse bebê e é claro que existem estudos que mostram que isso impacta economicamente. Como dissemos lá logo no começo, boas práticas, né? De baixo custo e de alto impacto. Então, quando a gente pensa nas boas práticas da humanização, a gente tem sempre lembrado isso. E como que a gente retoma para entender um pouquinho, né? A dinâmica do cuidado centrado na família dentro de uma UTI neonatal. É importante a gente lembrar da experiência da hospitalização numa UTI, né? A chegada de um bebê numa UTI, ela é permeada de uma alteração nessa dinâmica familiar, ninguém engravida, pensando em ter um bebê e este bebê nascer indireto para uma UTI neonatal. Não é um sonho de ninguém, muito pelo contrário. E este bebê da entrada numa UTI neonatal, ele vai gerar uma alteração na dinâmica familiar, esse bebê que era esperado em casa, ele não vai chegar, esse bebê, né? Ele vai ser muito diferente daquilo que a mãe imaginava, então, o bebê real é diferente do imaginário e essa mãe vai entrar num processo intenso, né? A família de situações geradoras de crise, da negação, da frustração, do choque, né? E são processos que a gente identifica muito dentro da UTI neonatal. Muitas vezes essa mãe, ela é permeada de um sentimento de culpa, por que que o meu bebê está aqui, o que que eu fiz para ele estar aqui? Ela vive um momento de alta vulnerabilidade e essa vulnerabilidade, né? Expõe toda a fragilidade dessa família. O fato de não poder ser mãe, de eu não poder tocar o meu bebê, de eu não poder pegá-lo no colo, de não conseguir amamentá-lo. Dentro de um período que a gente espera que essa mãe estabeleça um vínculo com esse bebê, vai iniciar um contato tão íntimo como a formação de um vínculo afetivo num ambiente tão público. num ambiente desconhecido e também ameaçador. Volto a dizer, para nós que estamos lá muitas vezes, esse ambiente é o nosso parque tecnológico, mas para a mãe não, para a família não. É um lugar estranho, inóspito, sei, de sons, de barulhos, de pessoas indo para lá e para cá e ela adiante do seu bebê e ela não consegue nem cuidar desse bebê. Então, é importante a gente lembrar que pensar no cuidado centrado na família que é uma das premissas do método canguru é lembrar nesse contexto de hospitalização e lembrar principalmente que aquele bebê que está lá ele pode estar no entorno de toda essa família ela está permeada por esses aspectos da hospitalização. O cuidado centrado na família, né, ele coloca esse bebê no contexto da família, reconhecendo que ela é uma influência muito importante ao mesmo tempo, né, os conceitos, né, que trazem a questão do dignidade e respeito dessa informação que precisa ser compartilhada, dessa participação no cuidado de uma forma negociada e colaborativa, né, ela vai afetar e vai influenciar em toda a dinâmica do cuidado, né, que foi proporcionado por esse bebê dentro da UTI neonatal. É importante dentro dessa parceria estabelecida, né, que a equipe proporcione para os pais os melhores resultados com o bebê, isso inclui os pais poderem estar nessa unidade neonatal 24 horas por dia, isso inclui a participação, né, dos pais no cuidado dos seus filhos, o grande apoio, a grande importância do apoio que a equipe precisa, né, estar ali presente para dar para esse início deste bebê e dessa família na unidade, mas existe uma premissa que eu acho muito importante quando a gente fala do cuidado centrado na família e da participação da família dentro da UTI neonatal. Pais não são visitas na unidade neonatal, pais são considerados parceiros no cuidado e recuperação desse bebê durante a hospitalização. Isso está escrito lá dentro do Instituto Family Care, né, do Instituto do Cuidado Centrado na Família, ele traz essa premissa. Quando a gente olha ali o artigo 12 do ECA, né, que coloca ali que toda criança tem direito de ter, né, o seu responsável legal ali presente durante todo o período, né, e que o hospital, né, o serviço de saúde precisa proficiar um ambiente adequado para que essa família esteja ali presente, então, pai não é visita, ele não tem que ter horário para entrar na unidade, ele é o responsável legal e a lei garante isso. Então, essa é uma premissa muito importante que às vezes a gente acaba não estando atento a esse ponto, né, e ainda lembrando, ele está conosco durante um período, mas ele é da família dele, por isso eu preciso trazer essa família, por quê? Se ela não aprende a cuidar, se ela não estabelece vínculo, eu vou ter problemas, eu vou ter indicadores de mortalidade lá, de abandono, eu vou ter indicadores de uma criança que não vai estabelecer um bom vínculo, pode ser mal cuidada, eu vou ter dentro de um contexto familiar uma criança que a família não conhece porque não participou do cuidado, então é muito importante a gente atentar para esses detalhes, né, que são vitais quando a gente pensa aí nesse cuidado. Dentro dessa proposta do cuidado, né, por que ter a família na unidade? quando a gente pensa também em todos os cuidados, né, e trouxe aí de uma forma bem reduzida, porque quando a gente fala de NIDCAP, nós estamos falando de uma proposta muito ampla de cuidado desenvolvimental para garantir aí um bom desenvolvimento cognitivo e neurológico desse bebê, a gente trazer o NIDCAP, né, essa proposta do cuidado desenvolvimental, é lembrar em todos os pontos que precisam ser trabalhados nesse contexto de hospitalização, então ter uma clínica curada, integrada, né, pensando no comportamento relacionado ao cuidado, né, que vai ser prestado esse bebê, precisamos ter muito claro, né, a avaliação, eu até diria mais, eu preciso saber identificar, avaliar e intervir na dor do recém-nascido, ele sente dor, e quanto mais grave for esse bebê, ou quanto mais prematuro e demandar cuidado intensivo, mais estímulos dolorosos esse bebê vai acabar tendo dentro desse contexto neonatal, então é importante a gente lembrar que a avaliação e intervenção da dor e do estresse são pontos importantíssimos quando nós estamos pensando em diminuir aí indicadores de morte e mortalidade, você pode não morrer, mas a dor vai deixar sequelas terríveis nesse bebê, é lembrar de um cuidado centrado na família, a família precisa estar presente, esse bebê precisa ser amado, esse bebê precisa ser cuidado e a família precisa garantir esse cuidado do bebê, garantir o aleitamento materno, a família, a mãe que vai poder proporcionar isso, e sabemos aí todos os indicadores e benefícios do aleitamento materno, garantir o cuidado do canguru, então, e a gente sabe de todos os benefícios, quando a gente fala diminuir risco de infecção, aí a gente já volta o pavudan de novo, melhorar a termorregulação, beleza, quanto mais esse bebê ficar no cuidado do canguru, mais essa mãe vai ter, né, uma produção láctea, a gente sabe da questão do olfato, do cheiro, do tato, de toda a parte sensorial, o quanto que beneficia tanto o recém-nascido como a mãe na questão do aleitamento, garantir pra esse bebê, né, um sono organizado, o bebê precisa dormir, é lembrar que o bebê prematuro, ele saiu antes do tempo, e ele precisa garantir o seu desenvolvimento cerebral, sono REM, sono não REM, que isso estaria acontecendo lá em intraútero, só que ele nasceu prematuramente, então eu preciso reunir nesse cuidado todo um suporte pra garantir a organização do sono dele, diminuir indicadores de hemorragia, então é muito importante, né, esse cuidado garantindo esse desenvolvimento do bebê, é importante a gente lembrar também do suporte, né, do cuidado também do cuidador e toda essa relação que a equipe vai ter com a família, com o bebê, então a equipe também precisa de um suporte, a família também precisa do suporte. E tocando aí no nosso aspecto, né, a gente precisa ter uma proposta de humanização, né, e um empoderamento, um empowerment desse paciente, dessa família nesse contexto, né, garantindo todo esse cuidado, né, então esses são instrumentos, né, para mudança, precisamos ter esses pontos, então eu gosto muito desse artigo e ele reúne, na verdade, todos esses pontos que a gente fortalece aí pra garantir esse processo de humanização e garantir esse cuidado adequado desse bebê que está dentro da unidade. É claro que quando a gente fala aí do método canguru, ele também reúne todas as premissas, ele está muito fundamentado no cuidado desenvolvimental, mas é lembrar que nós precisamos como equipe ter esse conhecimento e garantir que a família dentro da unidade também vai garantir esse cuidado, né, o cuidado gentil, o toque gentil, né, o aconchego, o posicionamento, todos esses são pontos importantes aí do cuidado deste bebê e da humanização dentro da unidade neonatal, né, principalmente a família e principalmente, né, a humanização e o fortalecimento desse paciente. Os estudos, né, voltados para esse desenvolvimento, tanto psíquico, né, vêm apontando grande relevância nesses âmbitos. Quais são os âmbitos que têm sido apontados? A questão ambiental, que é o que a gente falou, tanto a questão das estéticas das instalações, eu diria a questão da ambiência, né, será que nas nossas unidades, embora seja recomendada e preconizada, a gente consegue garantir que essas famílias sejam acolhidas? A gente consegue garantir um ambiente para que essa família possa estar ali e a gente possa promover aí um cuidado humanizado? Então, um ponto para a gente discutir, né? É importante lembrar que nessa ocasião da internação, né, muitas necessidades desse bebê que estava em desenvolvimento intraútero ou nasceu e precisou ir para uma UTI, ele é bruscamente encaminhado para essa UTI, vai permanecer, né, no ambiente inóspito e hostil, exposto à separação materna, a manuseio, a ambiente estressante, uma iluminação diária, estímulos dolorosos, temperatura instável, barulho, então, é lembrar que esse contexto de humanização, ele está focado aí na melhoria, eu preciso melhorar esses aspectos, né? E como a gente pode promover, então, todo esse cuidado no período de pandemia? Porque, Flávia, é muito lindo o que você está falando. Afinal de contas, em tempos que não tem pandemia, a gente consegue garantir que a mãe entra, a gente até consegue garantir que o pai fique, a gente até consegue proporcionar aí um cuidado canguru, e como que a gente faz aí nesse momento de pandemia? Entra? Não entra? Como que a gente consegue dar conta desse contexto aí? Então, o que que a gente, que eu gostaria de dizer, né? é cuidado, né? Humanizado no contexto das noidades não natais, nesse período, né? De pandemia, eu acho que tem sido um momento bastante reflexivo, porque nós não imaginávamos que em pleno século XXI passaríamos por tantas transformações e tantas adaptações que foram, que ocorreram aí nesses últimos um ano e meio, né? Por assim dizer. Então, eu costumo dizer que foram transformações muito rápidas e intensas. Mas, ao mesmo tempo que ocorreram transformações rápidas e intensas, né? Eu sempre gosto de lembrar um ponto aqui. Dentro do contexto neonatal, nós sempre fomos excessivamente cuidadosos relativamente aos outros pontos. Então, essas novas adaptações, eu não entendi como tão diferentes. porque se a gente for pensar, cuidados, né? Como o bebê e a família já eram realizados dentro desse contexto em que a gente tem atuado, né? Então, é lembrar que movimentos de crise exigem atitudes reflexivas, exigem flexibilização e exigem a singularidade. Acho que esses são os três pontos que eu deixaria aqui para a gente pensar como a gente pode proporcionar humanização em tempos de uma pandemia. A gente tem que pensar no momento e refletir. É importante que não sejamos tão rigorosos. E a gente vai conseguir não ser tão rigoroso quando a gente vê as singularidades. Então, ao mesmo tempo que eu vou atentar para cada detalhe, eu vou atentar para a individualidade de cada caso. eu acho que isso tem sido para nós aqui, na nossa experiência, o ponto fundamental das nossas tomadas de decisões e das nossas grandes adaptações a essas mudanças que foram rápidas e intensas. Elas envolvem muito o trabalho de toda a equipe, a gente precisa trabalhar sim em equipe, todos são importantes dentro desse time e é um processo de cooperação mútuo e apoio mútuo porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, neste momento que nós vivemos, estamos vivenciando dentro desse um ano e meio, eu acredito que a gente tem passado por vários períodos e que a gente tem que parar e refletir. É lembrar que, mais ou menos nessa época, o ano passado, um pouquinho antes, é lembrar que essa pandemia foi alertada lá em dezembro, novembro, finalzinho de novembro, dezembro de 2019, lá na China, foi instituída como uma pandemia a partir de fevereiro ou oficialmente em março e aqui no Brasil a gente veio iniciando, então, a partir de maio, a Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, Programa de Realimação na Natal, veio produzindo um número significativo de documentos, proporcionando aí as melhores recomendações para que a gente, dentro do contexto de neonatologia, pudéssemos garantir um cuidado adequado, né, o bebê e também a família, porque quando a gente pensa em sala de parto, estamos pensando na mãe, estamos pensando nesse período neonatal. Durante esse período, né, nós trabalhamos muitas questões de prover orientações muito claras sobre quais são os procedimentos adequados à sala de parto. E é interessante lembrar que o óculos sempre foi preconizado, é importante lembrar que a máscara sempre foi preconizada, o gobo sempre foi preconizado, né, o face shield foi um elemento a mais que acabou entrando, né, fazer ou não o contato pela pele, aí a gente vai pensar em que condições maternas, eu costumo dizer, quem que é esse bebê? Então, eu preciso de mais, uma anamnese muito bem feita para dar o start de quais os cuidados que nós vamos ter e quais procedimentos que vão acontecer. A partir disso, né, nós temos aí, durante a internação hospitalar, todos os cuidados que foram muito claramente colocados em vários fluxogramas que foram sendo produzidos e discutidos ao longo de 2020. No cuidado da internação, na questão da ventilação, né, a instituição aí de um filtro no EPA para a gente ir pensando num bebê que tivesse contaminado, embora os estudos, né, iniciais aí mostraram que os bebês não apresentavam aí um risco maior, mas eles eram um contato aí das suas mães. Então, a gente tinha que pensar que naquele bebê, né, que tinha um risco, um potencial risco de estar infectado, tínhamos que começar com os cuidados lá dentro da sala de parto. Esse foi um fluxograma muito discutido, ainda tem sido usado, né, a partir de uma confirmação da gestante com suspeita ou a confirmação da COVID, quais seriam as condutas, a nível de sala de parto, qual seria a equipe, né, como a gente tem que checar esse material, o clampeamento oportuno, a não recomendação do contato pela pele a partir, né, da suspeita ou da confirmação, no alojamento conjunto, como que teria que se atuar, né, parto privativo, as precauções de contatos, né, pensando na doença inicialmente pontualmente aí respiratória e o acompanhamento, acompanhante apropriado, na demanda do distanciamento, uso de máscara, porém manter a amamentação, sim, uma recomendação, desde que a mãe utilizasse máscara e fosse muito bem orientada. Na UTI, então, que esse bebê fosse isolado, precauções padrões também, exames na entrada, já hemograma, PCR, avaliação da função hepática, raio-x para avaliar a parte respiratória, então, no início, né, tivemos uma gama de informações, mas pensando aí no contexto neonatal, o fluxograma foi estabelecido aí pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e a gente veio adequando essas mudanças à nossa proposta de uma UTI humanizada, a uma proposta de uma UTI que precisava de cuidados, né, também, além do cuidado com a COVID, a gente não podia descartar a questão da nossa humanização. Entendemos aí a grande importância, muitos estudos foram feitos, isso é bem legal, que fala que é vital que os enfermeiros, né, e eu, expanda aí para os profissionais obstetras e outros profissionais de saúde sejam adequadamente informados e educados sobre o impacto potencial na prática neonatal. Então, assim, em tempos de COVID, o que que precisaríamos saber, né, eu trago aqui o nosso time de residentes e foi um ano muito intenso onde trabalhamos arduamente com essas residentes, né, da enfermagem neonatológica, na capacitação, educação, porque a gente entendeu que, assim, o conhecimento que poderia melhorar a nossa prática e fomos aí em busca de uma melhora fazendo todo um trabalho. Iniciamos fazendo capacitação de toda a equipe, então, pensando como garantir a humanização? Primeiro a gente tinha que capacitar, primeiro a gente precisava entender como lidar com tudo isso, então a gente inicia aí fazendo uma capacitação, fizemos o treinamento de toda a equipe, de todos os horários, envolvendo o residente, eu participei muito dessa capacitação e a gente foi orientando, né, essa é uma sala nossa que foi destinada para isolamento, então todos os profissionais foram capacitados de como seria o fluxo, desde colocação de EPI, remoção, e como a gente teria que proceder, né, muitas capacitações, né, com a equipe iniciando desde a higienização das mãos, né, que foi a base aí, como elas tinham que entrar, como elas tinham que proceder, então as famílias também foram bastante orientadas e fomos trabalhando com elas a esse respeito, né, e dentro desse contexto a gente refletia, ok, estamos tentando trabalhar, estamos capacitando todo mundo, a Covid está aí, mas como que a gente não garantiu o acolhimento dessa família dentro da unidade neonatal? Como que a gente garante a humanização que a gente coloca tão importante nesse momento, com a premissa de que a família tem que estar presente na unidade neonatal? Então a gente refletiu muito as questões da hospitalização, como esse momento, como a gente diz ali, estava tocando as famílias, a questão da infecção, a questão dos distanciamentos que essas famílias acabaram no início aí sendo impostas e a gente não conseguindo trazê-las para esse contexto para garantir a presença dela, né, dentro da UTI. Então a gente foi refletindo bastante, foram tempos difíceis, então é lembrar que esses tempos difíceis provocaram intensas desorganizações, foram mudanças desorganizadoras aí para esse cuidado neonatal, a gente teve que se reinventar, a gente teve que se rever o tempo todo, afetou profundamente as nossas práticas, porque essas práticas da humanização, elas são as facilitadoras do vínculo, são práticas que garantiam a proteção neurosensorial, quando a gente está falando garantir que esse bebê tenha um bom desenvolvimento, né, para que futuramente ele consiga ser um cidadão que produza, para que a gente consiga devolver para a família dele um bebê com menos comprometimento possível, então foram tempos muito difíceis, né, e que afetaram bastante essa prática, não só do vínculo, como a da proteção neurosensorial desse bebê, né, que foram duramente conquistadas, porque quando a gente avança aí dentro dos primórdios da evolução da neonatologia, conseguimos chegar numa atenção humanizada no ano 2000, e temos cada vez mais estudos falando do ambiente neonatal, de todos os cuidados que precisamos ter, nós fomos colocados em xeque, eu costumo dizer que foi de fato um desafio, né, garantir a segurança desse recém-nascido, porque a gente precisava garantir que ele não se contaminasse, nós precisamos também garantir, né, que os pais, né, e no entanto, também afastar, não podemos afastá-los, porque a gente precisa dos pais para esse princípio humanizado, então a gente teve que ir tateando, então foi realmente um grande desafio, dentro desse desafio, né, como que nós pensamos, né, pensamos muito, né, no quanto que os efeitos psicológicos, né, vivenciados pelas famílias, estavam sendo submetidas a esse processo, poderiam ter um impacto muito grande, esse isolamento poderia comprometer um vínculo, se o vínculo é a premissa aí da conexão mãe-bebê, da conexão família-bebê, precisamos muito repensar. Então, esse artigo da professora Zeny, né, e da Denise Mort, que é uma psicóloga bastante renomada nessa questão de humanização, eles fizeram um editorial, né, o ano passado, e eles começaram a refletir um pouco sobre como que tínhamos que pensar toda essa questão do cuidado, né, do psicoemocional, que durante a pandemia todos estavam vivenciando, não somente os bebês, não somente as famílias, mas também a equipe, porque nós estávamos inseridos nesse contexto. Muitos de nós fomos trabalhar com familiares doentes, ouvindo a notícia de que um grande amigo faleceu, então foram aspectos que precisaram, sim, ser, serem conectados, avaliados, repetidos, dentro do contexto neonatal, quando a gente fala dessa humanização, né? As equipes, né, para garantir essa segurança, tiveram que se rever, as famílias tiveram também que se adaptar às rotinas hospitalares, desse distanciamento rigoroso de higiene, essas adaptações acerca da humanização por parte também dos profissionais, tivemos que fazer várias adaptações, programas que as famílias também foram sendo incluídas, né, aos poucos, dentro desse processo terapêutico, então tivemos que fazer algumas mudanças e adaptações bastante importantes. Método canguru também sofreu adaptações, né, porque para a gente possibilitar que esse bebê tivesse essa experiência sensorial, tivesse esse fortalecimento das relações afetivas, a melhor capacidade dentro desse desenvolvimento, tínhamos que orientar a família, desde a orientação que eu coloquei lá da higienização, da paramentação, então roupas específicas foram discutidas, reforçamos sim, isso que eu digo, que a UTI na Natal, ela sempre trabalhou essa questão, né, mas reforçamos muito a questão de observar os sinais que estivessem apresentando, observar os sinais que os familiares estavam apresentando, para garantir que ele não entrasse e trouxesse a COVID para dentro da UTI. Tivemos casos? Sim, tivemos casos de mãe que tiveram contato e foi o caos, porque aquela aquela sala, né, aquela unidade, aquele salão com 10 leitos, por exemplo, passava a ser isolada a partir do momento que a gente tinha essa questão. Então, vamos indo aos poucos, foi passo a passo, sendo avaliado individualmente cada caso. Tivemos casos da mãe positivar e recepcionar o bebê? Sim, aí tínhamos que recepcionar esse bebê dentro lá da sala de isolamento, outra sala se tornar isolamento. Eu costumo dizer o que eu digo para os pais prematuros, nós vivemos realmente um dia de cada vez e fomos adaptando. Então, o canguru também foi algo que foi sendo adaptado. Então, era sempre avaliado os sinais que a mãe apresentava, reforçada as questões de higienização e íamos sempre, né? A máscara foi algo que se tornou vital e ainda continuamos utilizar essa máscara. Como que a gente começou, então, essa conexão com as famílias? Porque tínhamos casos das mães que estavam infectadas ou eram suspeitas. Então, essas não podiam entrar dentro da UTI. ao mesmo tempo, ela tinha que manter um isolamento, né? O distanciamento social e esse isolamento. Então, como todos os outros serviços, acredito que isso foi algo comum em todos os serviços, né? Mensagem, telefonemas, fotografias, né? Foram as vias das mães verem os filhos, né? Na UTI e o vídeo. Nós também utilizamos muito, né? E temos ainda utilizado bastante essa forma. Então, trouxemos a tecnologia como uma aliada para garantir esse vínculo, para minimizar esse distanciamento dentro da unidade neonatal. Tivemos que rever as visitas de visitação dentro da UTI, né? Então, as videochamadas foram os pontos que foram aproximando essas famílias, né? das mães. Então, assim que tínhamos, né? Ou a suspeita ou nós tínhamos a questão da constatação, da confirmação, a equipe já se mobilizava de uma forma para o ver esses mecanismos para que não ocorresse um distanciamento muito grande desse bebê com essas famílias, né? Tivemos muitas situações interessantes, né? Como a apresentação do novo membro da família. Então, fazemos também chamadas com as famílias em casa. Então, o bebê era fotografado, filmado, com autorização dos pais, né? A chamada sempre feita aí com o dispositivo, na maioria das vezes, dos próprios familiares, no caso do pai. Fazemos toda a recomendação de higienização do equipamento, higienização com auto, envolvimento com filme, né? de PVC aí para diminuir os riscos de infecção e aí mensagens que eram gravadas ou lidas, também eram lidas para os bebês, dentro dessa, não só da apresentação, estou me lembrando agora que eu não coloquei, mas assim como a questão da videochamada, nós tivemos muitos batismos onde a gente colocava, né? O Papa autorizou isso, onde colocávamos ali o padre da paróquia ou o pastor do batismo, seja lá como fosse a crença, que ele pudesse abençoar, dar um apoio espiritual também para este bebê e isso confortava muito as famílias, os avós, então tivemos que rever a questão da humanização pensando aí neste cuidado. Eu gostei um pouco desse estudo, né? Que dentro dessa questão da pandemia houve desafios, né? da COVID, então esse estudo ele fala de uma proposta para apoiar os pais, né? Para garantir o desenvolvimento desses bebês que estavam hospitalizados, eles fizeram uma conexão pais para pais, então os pais entre si fizeram grupos no WhatsApp, enfim, e eles trabalharam um grupo de musicoterapia, então foi criado esse grupo dentro da unidade neonatal e eles entravam numa plataforma e fazia-se várias videoconferências de músicas, de terapia desses músicos para as crianças e os resultados foram bastante interessantes e positivos também, então vejam que de todas as formas, né? Essa questão da humanização, de trazer um melhor desenvolvimento, de acolhimento e garantir aí essa família dentro da UTI no aspecto de humanização, tem sido estudado ainda e têm sido feitas muitas propostas, né? Um ponto bastante importante dentro desse contexto da COVID, eu acredito que muitos vivenciaram, né? Até pessoalmente, foi a questão do óbito, né? E nas nossas UTIs a gente também teve situações, sim, de óbito materno, que foi de difícil, né? Era uma situação difícil para a gente lidar pensando aí na figura tão importante de vínculo, né? E de apego desse bebê. Então, esse autor que eu acho bastante profundo, né? O Siru, que ele, o Sirunique, ele faz o seguinte, que quando a figura de apego desaparece, ocorre, então, é uma enorme parte, né? Do mundo desse bebê e do mundo sensorial dele, porque ele vai reconhecer a mãe pela amamentação, ele vai reconhecer a mãe pelo cheiro, ele vai reconhecer a mãe pelo toque, pelo afago, pelo tato. Vejam, essa mãe some. Então, todo esse início do seu neurodesenvolvimento, né? Da questão do mundo sensorial, se parte quando uma mãe morre. Então, pensando no desenvolvimento desse recém-nascido que está lá na UTI, né? O envoltório biológico que cercaria esse bebê, né? Que perde os seus estímulos auditivos, tatos, olfativos e visuais, né? Não existe mais, né? Porque a mãe já não estaria mais presente. Então, esse foi um ponto bastante importante e a partir disso a gente começa também a fazer muitas conexões com os pais, né? Novamente as palavras, né? Devem entrar em ação, esse autor ainda diz, trazendo juntamente com a narrativa, apresentando a presença do outro cuidador familiar. Então, os pais foram muitos parceiros aí, alguns que perderam suas esposas nessa situação de covid. Então, a questão da maternagem, em muitos casos, coisas envolvidas aí por esses pais, em algumas situações, os avós acabaram sendo a ponte desses bebês que perderam suas mães e foi um ponto importante que a gente trabalhou e tem trabalhado ainda dentro da UTI, né? que é a questão da perda do óbito materno. Trabalhamos muito a questão da participação dos irmãos, né? E aí a gente entra dentro daquela premissa, né? A flexibilização, a individualização de cada caso e de uma forma muito reflexiva. Então, a participação dos irmãos também foi algo muito importante. Tivemos muitos relatos de crianças que estavam em depressão em casa porque o irmão não vinha, não voltava. Os irmãos são a parte da família que acompanham muito de perto a gestação, né? E nós também tivemos que fazer algumas adaptações, né? E cada caso foi um caso, a individualização de cada caso foi pensada e nós conseguimos também proporcionar em situações muito específicas a presença desses irmãos, né? Eu trago aí de uma forma pintura, né? Mas foram imagens reais, né? Para preservar a identidade dessas crianças que participaram e estiveram dentro da UTI na Natal neste momento e a gente foi trazendo, né? Com cuidado, avaliação, né? Toda a família era checada, a gente fazia um período de que eles não tinham que ter contato, toda a paramentação, orientação de higienização que encontrar dentro da UTI e a gente proporcionou visitas de irmãos, também dentro desse contexto. A equipe dentro dessa unidade também foi avaliada, essa equipe também foi cuidada, né? Lembrar a questão do cuidado com o cuidador é essencial, porque ao mesmo tempo que a gente estava ali preservando famílias, cuidando de famílias, cuidando de bebês num tempo de pandemia, garantindo a questão da humanização e tudo o que é proposto, nós tínhamos que lembrar que pessoas também estavam vivendo um momento de estresse, de ansiedade, de perdas familiares, de perda dentro da sua própria casa, perdemos colegas também, então, eu costumo dizer, volto a dizer, foi rápido, intenso e temos ainda se redescoberto, estamos se redescobrindo a cada dia. e também tivemos um olhar humanizado para essa questão de conversas, de rodas, de momentos também de relaxamento e terapia estratégicos aí dentro da unidade, como recomendado. Além de estarmos vivendo toda a questão da pandemia, nós tivemos que focar nas intervenções especiais que também tivemos que ter com os bebês que morreram dentro da UTI, não necessariamente pela infecção da COVID-19, pelo SARS-CoV-19, mas lembrar que nós dentro da UTI continuamos dentro daquela dinâmica intensa. Nós aqui somos referência para bebê de alta complexidade, principalmente referência para medicina fetal, então, defeitos congênitos e malformações inúmeras, cardíacas, neurológicas, gastos intestinais, enfim, nós somos referência, então, a questão do óbito é muito presente, né, e da perda e do luto, não só do óbito, mas da perda do bebê idealizado para o bebê que tem uma malformação, para o bebê que vai apresentar uma doença crônica a partir da síndrome que ele apresentar, ou um bebê fora de possibilidades de cura também se tornou, né, esse momento tornou essa morte mais dura e mais triste, isso a gente percebeu dentro da nossa prática, né, e essa tem sido a realidade de alguns pais também, né, que estavam perdendo os filhos dentro da UTI neste momento de pandemia, e a gente se perguntou e tem se perguntado ainda, né, como viver a separação do óbito quando a proximidade foi limitada ou praticamente inexistente, porque já é um bebê de alta complexidade, é um bebê de alto risco com demandas que nós vimos ali inicialmente que uma UTI acaba proporcionando e a gente vivenciou situações como o óbito desses bebês, né, e como lidar com essa dor quando não é possível também ver, tocar, né, ou colocar uma roupa ou velar o bebê e refletindo sobre isso novamente eu trago aquela frase nós tivemos que refletir de fato nós tivemos que individualizar cada situação e nós tivemos sim que algumas situações flexibilizar para cada caso então esse foi um exercício e tem sido um exercício constante na nossa prática dentro da UTI, né, então esse olhar humanístico ele tem sido proporcionado pelo nosso time temos um time de cuidados paliativos na verdade porque temos muitas crianças crônicas temos muitas crianças fora de possibilidade de cura e temos também na nossa unidade crianças um processo de terminalidade de acordo com a sua gravidade então nós temos um grupo que chama-se Acolheira um grupo que já atua desde 2015 e tivemos uma atuação muito forte ao longo dessa pandemia e continuamos, né dentro dessa desse processo vivendo aí um dia de cada vez com essas famílias então esse olhar humanístico ele tem que ser formado com um time e esse time ele tem que arregimentar o máximo de profissionais possíveis temos enfermeiras neonatais no grupo eu também participo assistente social fisioterapeuta fonoaudiólogas médicos neonatologistas psicólogas é um grupo muito importante e a gente tem trabalhado bastante durante essa pandemia para garantir esses aspectos de humanização esse olhar humanístico e para acolher essas famílias e esses bebês dentro de todo o processo que a gente propõe de um cuidado desenvolvimental também favorecer o cuidado desses bebês e dessas famílias ações foram propostas durante esse período de pandemia é claro no primeiro momento mostrando aí para vocês ainda não era momento de pandemia fotografávamos e apresentávamos o grupo o tempo todo mas passamos a fazer sim a promoção da participação dos pais no cuidado estimular o toque segurar esse bebê dentro de quanto que seria possível fornecimento de orientações clínicas de forma clara do estado da evolução do bebê então tivemos que começar a fazer tínhamos um grupo de pais que é uma proposta que eu defendo e fiz trabalho sobre isso mas não era mais possível você reunir vários pais em uma sala então o grupo passou a atender individualmente o caso de algumas famílias e passamos na verdade temos a equipe primária que atende lá todos os dias mas passamos a ser uma equipe um grupo de acolher ele passou a ser uma equipe de interconsulta então diante de demanda e solicitações nós entramos em ação e fazemos alguns atendimentos orientações da clínica falamos do estado do bebê a gente faz a questão oferecer o apoio espiritual possibilitar dentro do possível a presença da família ampliada então é discutido é agendado qual o melhor momento reavaliado as condições de saúde da família então vejam que não é algo que pode ser feito a revelia é algo que tem que ser discutido e temos que ter um grupo bastante coeso para a gente conseguir propor isso garantir que os pais estarem presentes também durante o procedimento de reanimação tivemos situações sim de perda de bebês em que como a gente atende esses pais periodicamente a gente conseguiu na tomada de decisão conjunta com a equipe até no momento do óbito então são pontos que eu considero muito importantes no processo de humanização que fazem parte do nosso dia a dia principalmente nesse momento da pandemia foi algo bastante intensificado e ao mesmo tempo bastante cuidado a presença da família nesse processo como um pilar da humanização ela se tornou bastante polêmica e é claro que eu gosto de confusão é claro que eu sempre gostei de causar principalmente quando falo da família e a gente teve um movimento muito interessante o que a gente percebeu que as famílias foram muito cuidadosas as famílias estiveram bastante presentes e garanto para vocês que tirando vou dizer pontualmente dentro desse um ano e meio tirando os quatro casos que nós tivemos das famílias que tiveram contato acabaram entrando e tivemos que fazer todo aquele movimento de isolamento não tivemos mais casos então o que a gente percebe e hoje a gente consegue falar dentro desse um ano e meio que se passou o quanto as famílias são muito cuidadosas com seus entes queridos e por isso que a gente conseguiu ir conciliando e favorecendo a presença delas dentro da UTI esse caso aqui foi um caso bastante importante que eu gosto de ressaltar ele aconteceu no auge da pandemia estávamos em maio então assim não sabíamos como fazer não conseguíamos não tínhamos como não tínhamos elementos não tínhamos vacina gente a gente tem vacina tá então janeiro todos aqui foram vacinados mas quando a gente pensa em maio de 2000 e a gente estava diante de um caso de uma criança fora de possibilidade de cura com uma síndrome muito importante incompatível com a vida e essa criança ela foi tendo uma falência contínua e aqui a gente foi identificando que essa criança ela ia iria a óbito a qualquer momento e aí essa mãe que já estava fazendo acompanhamento conosco no grupo Alcolher nós atendíamos discutíamos o caso discutíamos e esclarecíamos todas as dúvidas dentro das propostas quando a gente fala aí do cuidado paliativo nesse processo de humanização a gente perguntou para ela naquele momento sabendo que aquele bebê em algum momento poderia não responder mais e a gente costuma perguntar como podemos te ajudar nesse momento o que você gostaria o que essa equipe poderia fazer para você neste momento essa mãe falou assim olha eu gostaria muito de poder ter uma lembrança em família gostaria de ter o registro e a foto da minha família para guardar porque os meus filhos não conhecem o irmão ao mesmo tempo o irmão viveu está aqui na UTI durante esse tempo estamos vivendo uma pandemia eles estão dentro de casa a gente até faz videochamada mas ele não conhece então o meu maior desejo é que eu pudesse ter uma foto em família e é claro que foi uma revolução nós não estamos falando agora gente que está todo mundo vacinar nós estamos falando em maio do ano passado maio por quê porque essa solicitação ela veio numa quinta-feira e nós movemos mundos e fundos então vejo que as crianças estão parecendo astronautazinhas e as últimas lá vocês viram que já não tem tudo isso colocamos luva nas crianças nós colocamos paramentação colocamos as crianças não entraram no elevador que naquela época estava um caos essas crianças subiram os oito andares de escada explicamos o que eles iam encontrar eu e a psicóloga fizemos todo um movimento o bebê estava realmente bastante grave e a gente conseguiu registrar essa foto e essa foto até pedi autorização para a mãe estar mostrando embora eu tenha colocado aqui um efeito de imagem e foi muito legal eu adorei essa pequena falava assim que são esses alicatinhos no peito do meu irmão os eletrodos e ela fez uma listinha de perguntas e foi muito gostoso de lidar com essas crianças a gente como pediatra adora essa questão e nós podemos proporcionar esse encontro e esse desejo de ter uma foto em família num momento de pandemia que aconteceu numa sexta-feira no domingo era dia das mães então a gente conseguiu proporcionar isso para ela na verdade o pedido foi na sexta-feira a visita foi no dia das mães e na terça-feira dessa mesma semana essa criança foi ao óbito e eu fiquei me perguntando ela só queria uma foto em família nós temos conhecimento por isso que a gente fala qual o impacto ali capacitação para a gente poder garantir isso sim a gente sabia como garantir era possível sim foi possível ninguém se infectou ninguém desenvolveu covid ali no espaço não teve contaminação porque a gente orientou muito essa família a gente conversou muito com ela mas a gente conseguiu garantir o último desejo que ela queria que era ter uma foto de família que culminou aí no dia das mães então eu lembro que na terça-feira esse bebê faleceu então isso nos faz refletir muito isso nos faz avaliar individualmente cada caso isso nos faz ser flexíveis e eu acho que cada caso é um caso e a gente precisa avaliar é possível sim é possível desde que a gente tenha o conhecimento desde que a gente tenha os cuidados necessários então eu queria finalizar a nossa conversa aí lembrando que a doença ainda continua devemos ainda permanecer vigilantes precisamos de cuidar muito mas procurar garantir esse cuidado humanizado aos nossos bebês e às suas famílias faz parte do nosso compromisso e eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência aí do cuidado humanizado nas unidades não natais durante esse período de pandemia muito obrigada viu Flavinha Deus abençoe você a pandemia ela trouxe algumas limitações mas também trouxe outras possibilidades quando que a gente poderia trazer você para falar conosco de São Paulo então isso foi maravilhoso tivemos pessoas presentes essa aula vai ficar disponível para outros profissionais assistirem depois entrarem no telesaúde então quantas pessoas a gente vai conseguir alcançar com essa sua fala gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta algum comentário para Flávia se quiserem colocar no chat eu leio fiquem à vontade Flávia gostei muito da sua aula das suas reflexões eu queria fazer alguns comentários a esse respeito para a gente discutir bom você falou lá no início das políticas que vinham sendo construídas de humanização então eu queria trazer um pouco do finalzinho das últimas coisas que a gente teve e queria que a gente refletisse acho que a Mayara também tem essa experiência não conheço todo mundo aqui na sala mas queria discutir com vocês isso até onde o APSION conseguiu atingir seus objetivos e aí talvez claro que isso é uma realidade muito local mas eu queria saber na opinião de vocês que estão aqui no Mato Grosso do Sul até onde a gente conseguiu chegar avançar alguma coisa na neonatologia onde que a gente pode agora se fortalecer como hospital amigo da criança como que está essa questão dessa política pública porque e aí provocar todos nós aqui da sala de que caminhos queremos dar para isso pós pandemia ou que seja a pandemia que continua mas assim depois de tudo isso que aconteceu que caminhos que a gente pode dar para essas propostas que ao meu ver pelo menos no meu olhar no meu serviço na minha experiência são coisas que estão completamente paradas né a gente parou no tempo mesmo e é necessário uma força grande para a retomada e aí eu vou trazer a minha experiência na UTI neonatal do HU eu tive lá por pouco tempo eu sou especialista em saúde da mulher então meu olhar sempre foi mais para a questão da mulher do parto né do centro obstétrico alojamento conjunto mas aí tive essa experiência e queria dividir um pouco com vocês assim essa questão da família presente na UTI neonatal em Dourados ela não sei se tem alguém de Dourados aqui se tiver seria muito bom para a gente compartilhar mas ela não é uma realidade ela está muito longe da realidade né houve um pequeno avanço durante acho que o período do Apsion eu não estava no hospital na época mas vi os cartazes vi que ainda tem uma história descontada lá de abertura para visita ampliada para a mãe né não era acompanhante ainda não tem leito canguru na UCI na unidade intermediária sim a mãe fica junto mas na UTI em si os pacientes graves né esses que vão a óbito e tal e aí como que a gente pode superar a dureza de uma assistência em terapia intensiva né eu vou usar essa palavra dureza porque foi muito que bateu em mim muito pouca possibilidade de flexibilização de singularidade processos de trabalho muito 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 regrados mecanizados e bom enfim eu não sou especialista na área então entendo da importância clínica disso mas isso afasta completamente a possibilidade de uma mãe ficar ali né por exemplo é e queria trazer então também que essa é uma uma discussão e uma e uma questão importante eu trabalho com o hospital negro da criança há muito tempo e há muito tempo a gente vem tentando avançar nessas questões em dourados com e não conseguimos né não conseguimos então o que que a gente faz depois de tanto tempo é pra gente conseguir avançar uma das principais justificativas até hoje a mesma justificativa é que não tem espaço físico né que falta espaço e falta o lugar é apertado mesmo mas como que nada foi feito até agora só um minutinho desculpa te interromper Angela sim oi eu sou a Suzana eu sou técnica de enfermagem trabalho na na Uteinel do HU oi Suzana que bom tudo bem tudo bem você tava falando da questão da dos acompanhantes né no junto com o bebê ali a gente até conseguiu um tempo implantar isso das mães ficar mesmo 24 horas ali do lado e permanecer e aí houve uma dificuldade quanto ao espaço físico e quanto às mães mesmo que não ficavam e aí depois veio a pandemia e acabou o projeto né que daí não permitiu mais né mas eu concordo com você que há bastante resistência quanto à implantação né dessas mães junto que tinha que haver mais profissionais né pra lutar por esse direito que eu acredito que seja um direito delas né ali dentro da UTI como você disse você passou ali você sabe a nossa realidade só isso mesmo que eu queria complementar sim sim é verdade isso eu não tinha certeza se vocês conseguiram se a equipe conseguiu colocar a acompanhante por 24 horas mas eu soube que conseguiram avançar na visita ampliada mas que isso também retrocedeu então o que eu queria compartilhar é assim como que a gente pode se apoiar enquanto serviços do Mato Grosso do Sul pra que a gente consiga superar essas barreiras né porque é uma luta há muitos anos sem nenhum avanço significativo claro que a gente conseguiu avançar em tecnologia acredito que hoje a gente tem ventiladores mecânicos mais eficientes a gente tem mais expertise no trabalho de cada um da equipe as equipes são muito qualificadas mas aí por seja quais motivos forem o processo de trabalho ele não é um processo inclusivo e humanizado né esse é o meu ver e essa foi a minha grande angústia Suzana talvez você conheça um pouco da história que eu vivi aí né que enfim acho que todo mundo que já trabalhou em terapia intensiva tem alguma experiência de sofrimento e adoecimento mas é isso né assim até quando até quando a gente vai ter que barrar as mães na porta até as 5 da tarde e dizer que só pode entrar das 5 às 5 e meia para ouvir a notícia do doutor né o que é esse cuidado intensivo o que a gente vai realmente conseguir proporcionar de saúde pensando num aspecto de que eu sempre olho que é o aspecto da saúde coletiva de uma questão populacional de uma questão né então é um incômodo muito grande que eu tenho que eu queria dividir aqui com vocês porque eu acho que é um espaço de escuta importante para isso obrigada Angela por sua fala eu acho que você teve a mesma mesma visão que eu quando eu assisti a aula da Flávia ela estava ministrando para os alunos de graduação e era bem naquele momento que os pais não estavam entrando de jeito nenhum na pandemia e aquilo estava me angustiando muito né e eu falei para a Flávia Flávia você precisa falar com os nossos profissionais né hoje eu acredito que tenha avançado um pouco mais mas assim relacionando com a Psyon Flávia né nós tivemos três hospitais de ensino daqui do Mato Grosso do Sul que participaram um é o Hospital Universitário de Campo Grande um é o Hospital Universitário de Dourados que é um município do interior mas o interior que atende cerca de 33 municípios menorzinhos então nossos centros seriam Campo Grande e Dourados e o outro é o Hospital Regional e realmente uma das demandas do do Apsion era a inclusão dos pais dentro da unidade de terapia intensiva neonatal porque a gente vê os pais dentro da unidade de cuidados intermediários mas na UTI neonatal parece um desafio realmente né dos pais ficarem e a gente veio com essa temática do Apsion pra você ter uma ideia a UTI neonatal não aderiu quando o Apsion veio com isso mas a UTI pediátrica do regional aderiu que a gente tem uma UTI pediátrica mista que ela tem de tanto neonato como pediatria e durante a pandemia isso é um fato que me marcou bastante a gente teve uma parada de uma criança e aí o médico ele falava assim como que eu vou escrever isso no boletim que a criança teve uma parada pra mãe era uma criança de um ano e nove meses fizemos todo o protocolo de covid depois não era covid mas ela ficou muito grave assim né e aí ele falava como que eu vou colocar no boletim pra essa mãe e eu achei tão interessante assim porque o CTI pediátrico ele tinha oito leitos ele foi pra seis durante a pandemia porque necessitava do espaço pras UTIs adulto então diminuiu o leito e mesmo assim ele falava não eu quero a mãe aqui e eu achei assim sabe isso me tocou muito ele falou não vou escrever no boletim que a criança teve uma parada como que a mãe vai reagir como que ela vai ler quatro horas da tarde né quando saiam os boletins e aí eu vi assim nossa ele já já tá vendo a importância realmente dos pais aqui dentro da UTI né então eu concordo plenamente com o que a Ângela falou o nosso caminhar tá muito lento e a gente às vezes não sabe nem por onde ir né Ângela assim o que mais a gente faz assim né pra poder inserir essa Mayara caiu aqui pra mim não sei se caiu aí pra vocês acho que eu tô toda hora achando que sou eu né porque minha internet também tá assim vai e volta mas Mayara você tá aí tá aí lá também a gente tem aqui pessoas de outras maternidades de outras outras UTIs natais também eu gostaria de fazer um comentário Ângela assim partindo dessa das colocações de vocês é eu gostaria de dizer que não é fácil para ninguém então não pense que aqui temos as condições perfeitas não temos condições perfeitas mas o que temos entendido ao longo dos anos vou dar o nosso exemplo da Psyon a Psyon pra nós chegou lá né no final aí de 2017 permeou aí 2018 e o que que identificamos identificamos uma obstetrícia que não era organizada que tinha algumas demandas só que nós que ficamos com o produto obstetrícia tecnicamente falando então o que que forçou forçou uma comunicação entre as equipes então o que que o Psyon trouxe de bom pra nós que assim classificação de risco Ângela aqui não acontecia porque aqui chega a mulher cardiopata nefropata transplantada então classificação de risco não existe ela já vai direto no vermelho já entra pra UTI parto normal né vaginal não é nossa realidade então o que que nós entendemos assim como cuidar do canguru não me não me esqueça de uma palestra que eu tive logo no começo quando eu tornei doutora do método canguru em 2012 em Brasília tivemos um encontro né naquela época a gente viajava bastante pra fazer esse tipo de atividade em que uma médica deu uma aula e ela falou o seguinte o canguru ele não é gessado ele é customizado então pra cada realidade ele vai se adequar e nas viagens que eu tive do projeto que eu participei né das maternidades matriciadas eu aprendi muito eu aprendi que aqui no sudeste eu tenho uma tecnologia de ponta só que eu não tenho melhor tecnologia de humanização e eu via que lá por exemplo o canguru não era feito numa sala como a minha eles tinham muito menos recurso tecnológico mas as mães ficavam com o bebê o dia inteiro eles tinham espaço pra que as mães pudessem dormir então eu fui aprendendo que o canguru ele a primeira fase segunda fase ou terceira fase ele poderia ser feito de acordo com cada realidade e aí que eu entro com a flexibilização pra cada realidade vai ser uma proposta assim como pra nós o Apsion que veio com toda a questão né da classificação de risco garantir a questão do planejamento familiar com uma abinha aqui da neonatologia e a questão da violência materna né que é assim que ele veio regendo qual foi o grande ponto pra nós do Apsion pra nós na nossa realidade aqui em São Paulo na minha instituição ele ligou a disciplina de neonatologia obstetrista da equipe médica da escola de enfermagem da escola de medicina gente eu tô aqui há muito tempo pelo menos 20 anos 25 né meu filho já tá com essa idade então tem essa idade digo trabalhando porque eu sou prata da casa tô aqui desde 17 né então nunca saí daqui mas foi a primeira vez ao longo desses 20 e poucos anos aí que as equipes se comunicaram então pra mim Ângela não melhorou a minha classificação de risco não melhorou o indicativo lá do planejamento familiar de colocar o Dio logo assim depois do parto melhorou mas qual foi o grande ganho que a gente identificou nesses dois anos nós aprendemos a nos comunicar nós estamos juntos assumindo um novo serviço e a comunicação é completamente outra então os encontros que fazíamos com a nossa mediadora nos ajudou a se ver a gente aprendeu a se ver e a gente identificou quais eram os nossos pontos fortes a NELJ era altamente organizada mas a gente conseguiu ajudar a obstetrícia a se organizar a aprender a fazer os seus indicadores então eu entendi que pra nós o Apsion ele foi uma troca e como dentro desse grupo entraram os acadêmicos entrou a enfermeira coordenadora que estava na linha de frente tanto da obstetrícia como da neonatologia entraram as coordenadoras de residência ora quem está formando esse pessoal? Nós então aquilo que a gente discutiu ali a gente tem procurado disseminar e virou algo prático então assim se eu for te dizer que nossos indicadores melhoraram nesse sentido dentro da planilha lá que a gente preenchia pouquíssimo eles se organizaram melhorar não e aí a gente entende que ele teve um efeito positivo né fizendo até um relato de experiência eu que acabei redigindo isso e eu te digo com propriedade então assim tivemos avançando a comunicação entre as equipes de um olhar diferente conseguimos fazer junto o fluxo dessa mulher porque como a gente atende do Iapoque ao Chuí é diferente de você atender num lugar regionalizado onde as pessoas são daquela região sendo atendidas naquela instituição nós somos referência para tudo para que chegue a todo lugar do país como ele vai fazer um fluxo desse que ela vai chegar aqui e vai saber onde tem que ser então a gente parou para pensar isso então foi um outro ganho que o Apcion trouxe para a gente e temos como dá para entrar na UTI não dá para entrar na UTI mas pensamos em fazer um vídeo olha a UTI está aqui uma sala de parte onde você vai ter o bebê aqui a gente conseguiu pensar juntos em estratégias onde em alguns lugares a visita é presencial eles entram tudo na nossa realidade não dá para fazer mas a gente conseguiu fazer um vídeo onde a gente conseguia colocá-los numa sala e mostrar a realidade que talvez os bebês deles pudessem chegar a Apcion para nós foi isso então muita tranquilidade ele não foi perfeito dentro das estratégias mas para nós ele teve pontos muito positivos que foi essa integração das equipes e agora está refletindo muito bem nesse novo serviço que a gente está assumindo junto um outro hospital uma maternidade está próximo daqui e está sendo bárbaro trabalhar em conjunto a gente faz junto sala de parto a gente está fazendo junto o contato pela pele campeamento tardio então juntou neo e obstetrícia aqui melhorou e nesse serviço a gente está começando então para nós a Apcion o resultado positivo foi esse quando você fala de espaço físico realmente na nossa realidade também não tem espaço físico o que eu tenho para oferecer para ela é uma cadeira mas veja bem quando eu trago para você os princípios do cuidado centrado na família quando eu trago as questões da humanização e da ambiência de fato eu sei que o ECA diz que eu tenho que proporcionar um ambiente adequado para essa família então eu tenho eu tenho uma UTI que foi reformada do período que eu era coordenadora para cá mesmo com essa reforma ela tem algumas limitações mas a gente entende que algumas mudanças ela precisa passar sim entre o fator importante por uma capacitação e principalmente por uma sensibilização eu tive a oportunidade de fazer o doutorado com essa temática então o meu doutorado foi a implementação do cuidado centrado na família na unidade na natal e aí eu vi todos os desafios que foi implementar isso mas foi bastante interessante porque assim eu fiz uma roda de sensibilização para toda a equipe todos os horários todos os profissionais passaram meu estudo ele comportou acho que uns 150 160 pais e quase 80 profissionais que atuavam na unidade e entrando residentes os profissionais fixos todo mundo de 60 e poucos 80 o que eu quero dizer com isso tudo mudou rapidamente? não mas algumas estratégias a gente conseguiu implementar então por exemplo no curso da medicina da residência anualmente quem dá aula do cuidado centrado na família sou eu no curso da residência multiprofissional eu sou chamada para dar aula do cuidado centrado na família então na verdade a gente foi alcançando aos pouquinhos uma oportunidade de ir discutindo o tema e tentando sensibilizar aconteceu rapidamente? não foi algo aos poucos no meu caso eu consegui medir o antes de ter o cuidado centrado na família implementado e o depois eu usei dois instrumentos então foi legal porque quando eu mostrei isso para a gestora médica por exemplo ela fez até parte da minha banca foi muito interessante porque daí eu consegui mostrar numericamente como que era a equipe antes e a família porque eu ouço a família e a equipe e como que era depois e houve melhoras nos indicadores né então eu penso que aí entra a questão a capacitação as evidências são o nosso maior apoio mas é algo que tem que ser feito de uma forma reflexiva a gente vai viver um dia de cada vez nós não vamos fazer transformações rápidas e o que eu gosto de falar do cuidado centrado na família o cuidado centrado na família ele não é um destino o cuidado centrado na família ele é um processo a gente trabalha com ele dia a dia na minha realidade como a de vocês que estão falando vocês estão no hospital universitário gente março eu recebo todo mundo de novo residente médico residente fisioterapia residente de psicologia residente de fonoaudiologia residente de enfermagem toda a equipe se renova alguns funcionários que não são concursados também se renovam e essa temática ela é discutida todo ano assim como a lavagem das mãos eu falo gente o Budan falou lá no século 19 a gente ainda tem indicadores de infecção porque o povo não lava a mão e a gente tem que fazer treinamento a cada seis meses se a gente quiser manter indicador de diminuição de infecção de catéter então veja a educação que acaba norteando a partir do momento que a gente propõe algumas discussões com a equipe a gente aos pouquinhos vai sensibilizando e vai encontrando aqueles que acreditam e vestem essa camisa mas é contínuo é um processo contínuo não é algo estanque que acontece e vai melhorar né então quando você diz já melhorou e não é porque melhora né Flávia que não retrocede né eu acho que é isso que a gente está vivendo agora a gente está vivendo o desmor né assim estamos todos despedaçados e agora precisamos nos recompor o que a gente quer ser né é isso porque assim todo mês de março eu sei que vou ter começado de novo vai chegar um time novo e a gente vai retomar os mesmos pontos aqueles que ficam passam a ser os multiplicadores dessa proposta né a ideia é sempre multiplicar né mas eu penso que vocês estão aí no caminho certo é não desistir é batalhar por aquilo que vocês acreditam mas eu acredito que assim os estudos as evidências são os nossos maiores pontos de apoio quando a gente está falando dessa questão né humanização cuidados centrado na família são pontos que a gente os estudos estão aí para mostrar para a gente obrigada Flávia mais um pessoal parabenizou aqui a palestra é parabéns pelo trabalho maravilhoso humanizado parabéns por fazer a diferença parabéns pela iniciativa muito grandioso conhecimento estou amando parabéns pelo tema dessa palestra tão importante tenho certeza que acrescentou muitíssimo em nosso conhecimento é parabéns pela palestra daí perguntamos para a Tati né como que funciona na Cândido Mariano que a nossa maternidade com o maior número de partos do estado aí ela colocou voltamos a uma semana o retorno das visitas de outros familiares porém a mãe mesmo em período de pandemia manteve 24 horas o pai que colocamos horário de visita deles mas mesmo na pandemia visitavam com uma hora de permanência então essa é a nossa realidade Flávia o pai ainda às vezes é visto como visita as mães elas têm um horário expandido assim de visitação mas muitas delas não não dormem né nas nas UTIs a não ser em alguns casos especiais na minha realidade os bebês que estavam em isolamento que daí elas ficavam junto com os filhos na UTI então casos né assim e realmente no início da pandemia a gente teve esse boom assim né por medo realmente né medo do que ia acontecer e aí as notícias eram dadas por meio de boletim então isso isso preocupava por conta da formação de vínculo né que já estava tão comprometido eu acho que para a gente avançar como eu coloquei ali no chat é capacitação é sensibilização é aquele negócio da água né tanto bate até que fura e a gente indo nessa porque às vezes a gente vê que que falta interesse realmente dos profissionais às vezes profissionais antigos né como a a nossa realidade dos dos três hospitais que participaram da Psyon os três hospitais são é hospitais públicos né então a maioria deles é concurso a Cândido Mariano que tem mais mais contratos né e e acaba sendo um trampolim também né Tati é as pessoas entram aprendem e aí vão para outros serviços então isso a gente tem essa realidade realmente de mudança assim da da equipe né uma mudança frequente assim e também acho que precisa de de um olhar assim né especial assim mas uma hora a gente vai conseguir é acho que a gente tem um hospital em Aquidauana um hospital em Três Lagoas e um hospital em Campo Grande que é o hospital amigo da criança os demais não tem o título né ainda tem muitos hospitais que buscam e o hospital regional onde eu trabalhava que tem o título a gente ainda pena para a gente tentar manter realmente né porque tem um índice alto de capacitações a gente pode vir a ter as visitas assim que a pandemia melhorar e a gente tem medo de perder o título né e a gente só tem três hospitais né então a gente tem que tentar é conseguir que mais hospitais né tenham esse título né e não que a gente perca então a gente tem tem grupo de comissão de amamentação para para tentar incentivar cada vez mais 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 alguém quer comentar alguma coisa mas eu acredito que vocês estão no caminho certo Tati ou Mayara porque entre as premissas assim nós temos que ter um foco né o que desejamos né melhorar as condições dos nossos bebês diminuir os nossos indicadores melhorar a qualidade de saúde do país esse é o papel esse é o nosso papel de que forma com boas práticas e é o que você está proporcionando qual outra estratégia né eu preciso das boas práticas mas como implementar isso por meio da capacitação acho que o fato de estarmos aqui discutindo trocando experiência esse é o ponto eu acho que cada vez mais que nós trocarmos nós estamos despertando uma consciência nós estamos sensibilizando e eu acho que é esse o caminho né e aos poucos a gente vai sim mudando essa realidade mas essa iniciativa de vocês eu acho bárbara né eu acho que é excelente como uma proposta aí que a gente vai mudando né não acredito que tudo esteja perdido mas à medida que as pessoas vão adquirindo conhecimento elas vão mudar uma realidade com certeza elas vão fazer elas vão ser o ícone da mudança né naquele local isso é bem interessante de se ver não e enche o coração assim né quando vê prazer Suzana técnica de enfermagem né você fala oh meu Deus né é ela né o coraçãozinho até sai assim né porque são as pessoas que estão diretamente no atendimento do paciente né e vieram né estão dispostas a passar a tarde conosco né as enfermeiras as fisioterapeutas todos os profissionais a gente vê uma equipe multi né você fala oh meu Deus né consegui ganhei ganhei a tarde sim muito bom muito bom então tá bom Flávia muito obrigada obrigada a todos que aceitaram o nosso convite obrigada Flávia assim pelo carinho imenso que você tem com o nosso estado com a saúde materno infantil que Deus te abençoe estou com saudade de vocês eu quero voltar não pude mais voltar adoro adoro grande matéria do estúdio de modo geral as oportunidades foram ótimas agora tem que me conhecer dourados isso também vamos chegar vamos chegar aí é mas assim só agradecer mesmo assim o carinho né assim desde 2015 em função da gente nos atendendo tirando nossas dúvidas participando assim acho que não tem preço assim obrigada mesmo gratidão eu que agradeço a oportunidade obrigado pela troca que eu acho muito importante parabéns aí pelo trabalho de vocês muito bom muito positivo obrigada gente boa tarde e vamos juntas tchau um beijo obrigada gente até a próxima tchau obrigada viu obrigada a vocês tchau